Confirma-te, Henrique Juliano Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do teixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa e explica como é que a gente fica A dupla que arrasta multidões é um show exclusivo Henrique Juliano Foi na ponta do teixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Sexta, dezenove de abril, no Belvedere Live A exclusividade do Belvedere Live Com uma das maiores atração do Brasil Abertura das vendas, quinta, dia 21 de fevereiro Pelo site ingressonacional.com.br Henrique Juliano Sexta, dezenove de abril Belvedere Live Na Praia Brava Realização GDO Produções E Grupo Marinhas